Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida CIS Brasil, sempre com mais qualidade. Estou aqui com o Marcos. Marcos, qual a tua opinião sobre essa lei municipal dos fogos de artifício? Cara, é o seguinte, se é lei é para ser cumprido, entendeu? E eu acho que aqui não está sendo cumprida essa lei. E no Natal, por exemplo, fogos de artifício na cidade toda e eu não vi nenhuma denúncia, nada. Então, não está sendo cumprido. Eu queria saber cadê os órgãos fiscalizadores para poder resolver essa questão, né? Até porque a lei, ela abrange também o comércio, né? Então, a gente não sabe se está sendo feita essa fiscalização no comércio, né? Porque se tiver como vender, vai ter como o pessoal pegar e soltar bomba, né? Sim, enquanto não souberam os locais de venda, infelizmente, em época de festa, sim, quem vai sofrer vai ser os nossos cães, né? Daqui da cidade. Olha, eu, a mim não afeta nada. Mas, se acham que, né? É o problema deles. É em prol dos animais, de idosos e de crianças, né? Porque o pessoal reclama que nessas épocas, principalmente de Natano Novo, era muita bomba e estava prejudicando. Já teve casos, inclusive, de animais que acabaram se matando aqui, decorrido dessa loucura que eles ficam por causa das bombas, né? É, tudo bem. Eu até acho que pode ser, mas eu acho que os vereadores até deviam se preocupar com outras coisas, de mais necessidade, né? Mas, aprovar a lei, temos que aceitar, né? E o senhor acha que está tendo bastante bombas ou deu uma parada, assim? Olha, parou. Agora, eles deviam também se preocupar com a cachorrada fazendo barulho de madrugada e não deixando a gente dormir. Inclusive, ali, meus vizinhos ali, é coisa muito séria. Quatro horas, tu não consegue mais. É uma lausa de cachorro que é dentro do pátio, né? Não é cachorro de rua. Aí, o senhor também reclama que tem o barulheira do... Exatamente. Então, eu acho que devia também se preocupar com isso. É, é difícil tu ter uma opinião exata. Primeiro que, para criar uma lei dessa, tem que ter um órgão fiscalizador, né? Esse órgão fiscalizador tem que trabalhar, ver se o comércio está vendendo, quem está soltando. Porque, em datas comemorativas mesmo, que nem agora, pô, várias pessoas soltam. E aí, compraram em algum lugar, eles não foram em outra cidade comprar, eles compraram aqui, né? Só que, não tem fiscalização no comércio e nem quem solta. Então, para criar uma lei, tu tem que criar uma lei onde tem um órgão fiscalizador que realmente trabalha e vai atrás fiscalizar. Senão fica difícil de criar lei assim. Sim, eu concordo com a lei. Tu acha que vai ter funcionamento ou tu acha que vai ter algum problema na fiscalização ou na conscientização das pessoas? Ah, eu acho assim, o problema são as pessoas, são quem vende fora. Porque o comércio aqui, eles podem não vender os fogos, mas quem traz de fora. A conscientização também das pessoas, né? Até esse final, agora no Natal, eu passei em Porto Alegre, eu vi muito poucos fogos lá. Sim. Coisas que aqui é diferente, é por causa também da... a cidade também é menor. Outros anos, são muitos fogos. Eu acho que as pessoas também deveriam se conscientizar pelo risco de algum acidente e também por causa dos animais, né? Eu sou a favor de cortarem os fogos, mas não totalmente. Até porque hoje em dia já tem os fogos sem barulho para não prejudicar a audição dos animais, né? Porque o maior prejudicado é os animais. Então, tu é a favor daqueles que são sem barulho, o que não incomoda ninguém, né? Não, o que não incomoda ninguém, não tem problema nenhum. Até porque toda a graça das festas de finais de ano está nos fogos, né? Muita gente fica esperando horas para ver os fogos. E daí, chegar no final do ano e não ter, perde um pouco da graça. Então, tu é a favor da lei e tu concorda que o barulho realmente incomoda não só os animais, mas também crianças e idosos, né? Sim, mas para isso já tem hoje no mercado esses vários fogos que não fazem barulho, né? E várias cidades hoje em todo o Brasil vão fazer queimas de fogos sem barulho. Eu estou aqui com o Lucian. Lucian, me diz uma coisa. Tu concorda com essa lei? Primeiro, tu sabia da existência dessa lei? Ah, pior que eu não sabia dessa existência dessa lei. Para mim, é nova, né? E tu ficou sabendo agora? Agora que eu fiquei sabendo, né? Mas pelo lado é bom, né? Os cachorros não passam apavorados gritando aí nas ruas. E tu acha que vai dar certo aqui na cidade? Tu acha que tem condição das pessoas terem a consciência de não soltar a bomba? Olha, é difícil, cara. É difícil que a pessoa daqui, tu sabe como é que é, né? Bebe uns golos e já querem soltar a bomba toda hora.